Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo A Nárcia já tá me imitando Então, estamos aqui no Tente Não Rir e Cantar Num Vídeo Então bora lá Cargando Eu escutei falar que as pessoas que são espertas Elas curtem o vídeo e se inscrevem no canal Sopa Nerd Já as outras Gente, com o que eu sou? Peraí, a minha mãe já fica um αποqueira Não é ta arrumar Musica Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Cê tava ouvindo? Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Vai ser a proibida e mantém postura Depois da meia noite o filme com censura Tem a sensualidade pura A gata é uma loucura Você é proibida e mantém postura Depois da meia-noite filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer o ta-ta-ta-tum-tum Que cana e mostrando o poder desse bumbum Ta-ta-ta-tum-tum Que cana e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Ta-ta-tum-tum-tum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Ta-ta-tum-tum O que aconteceu? Você partiu meu coração Travou Mais meu amor Galera, peraí, já voltava aqui Pronto Agora foi a pesca Eu esqueci de ter liga Olha Brave is the way you cantar Eu sei ler Ela até saiu da pesca Sai da pesca Tá expulsa agora por causa dessa vitória Cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que gira a guarda anco Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tu na vida de solteiro Tem uma hora de brincar Você partiu meu coração Mas meu amor não se dá Tô brincando É meu vaza Agora vai soltar então Interace pra cá Esquema Só um pedacinho Drone Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Nesse ritmo É chiclete na tua mente Vai ficar Sinto, 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 sinto E que curte uma casa Eu vou cantar o vídeo de novo Bora, tá Envolvimento diferente É chiclete na tua mente Vai ficar Sinto, 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 sinto E que curte uma casa Sinto, sinto, sinto E que curte uma casa Sinto, sinto, sinto E que curte uma casa Não precisa exagerar Se for cato Vai ser tanto 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 O nosso mundo é esse instrumento Que eu vou te ensinar A descer, a subir Vai cair e rebolar 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 Vai cair e rebolar Vai cair e rebolar DG, extromação de virgem Deus da destruição, você não pode ficar nervoso assim, as pessoas vão clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, se não, o que você vai fazer senhor Deus? É bom que você curte o vídeo, dê muitos likes, se não, eu vou destruir o seu mundo Sopa Nerd, inscreva-se no canal, me inscreva-se em pressão Não, não sei disso, até eu vou me inscrever nesse canal Ah, bugou demais Minha tela bugou, galera Ah, foi que eu já queria agora Sopa Nerd, me inscrevi, me sopa 80 mil likes Agora me dá lá pra me editar e botar a música Galera do céu, eu vou nessa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da minha metade Então valeu e fui Deixa o like aí, se inscreve Ativa o sininho das notificações pra não perder o vídeo Ó, eu tô contando com vocês Vai no canal de Ana Júlia, que é Ana Júlia Martins Não vai tá na descrição Tô brincando, galera Vai tá na descrição o canal dela Infelizmente, tô brincando Então galera, bora lá Tô brincando, bora lá, nada, acabou, tchau 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 Tchau